Contra a minha vontade Ficou como a casa, combinamos a minha saída Voltei a morar com meus pais, a saudade foi me apertando Tudo ficou mais difícil, peguei certos vícios que estão me matando Toda noite ao voltar para casa, passo onde ela mora pra ver se está ali Se o carro está na garagem, fico satisfeito, já posso dormir Mas se vejo a casa vazia, meu Deus que agonia, vem me abraçar Mas aumenta o meu abandono, eu fico sem sono e amanheço no mar Mesmo assim separados, é ciúmes que tenho demais Penso milhões de besteiras, simplesmente porque ela sai Vivendo qual fosse solteiro, lembrando da separação É mesmo que ter liberdade por dentro das grades de uma prisão Toda noite ao voltar para casa, passo onde ela mora pra ver se está ali Se o carro está na garagem, fico satisfeito, já posso dormir Mas se vejo a casa vazia, meu Deus que agonia, vem me abraçar Mas aumenta o meu abandono, eu fico sem sono e amanheço no mar Se o carro está na garagem, fico sem sono e amanheço no mar